Soltar, leva essa mina pra mim de soltar, 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 tem um fim de cara na minha bolsa É isso mano, vamos pra semifinal ai, poucas ideias que vença ai o melhor mano, vamos pra cima Familiar, vocês estão ai atrapalhando a live, por favor mano Arruma a câmera ai conosco, tem que arrumar? Tá certo, tá certo Quem começa? GA vs Big Mike, joga a mão pra cima ai que trata Girão, 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 quem levantar a mão vai ficar enriquecendo Quem levantar a mão vai ficar enriquecendo, é sério carai Todo mundo grita o sonho Vem, oh, 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 oh Vem assim, oh, ei, ei, oh, oh, ei, ei E derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Soltar, derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Soltar, derruba o calva Ae, ae, ah, ah, ah Ae, oh, o estilo desse mané, todo de preta esse mané Primeira vez que eu vejo um geladinho de café Na verdade é um corote, eu ando aqui no bote Você ta ligado que nessa fita cê não é soft Tudo bem, cê é nada freestyleiro Eu sou café colheita, no melhor estilo brasileiro Só que esse cara, não representa camões Ele em café Pelé, hoje eu arranco seus três corações Mas tá bom, rimando sem patifaria Com essa touca ele tá achando que ele é o Malvo de Cotia Aê, rimando agora eu vou te bater Até porque cê não tem rima, muito menos R.A.P Só que você não tá concordando Eu não sou o Malvo, eu sou o Július Achou que eu tava brincando? Vai se resolver Por que essa batalha, certeza cê vai perder Ele é o Július, eu vou falar pra tu Tava tomando um banho com o Chris e com o Drew Aê, tá ligado que eu vou te espantar Até porque cê não tem rima e muito menos Na série eles são os filhos Eu vou te dizer, se vê maldade nos seus filhos O problema é com você Epa, sério que cê é moleque Até que seus filhos cê tá querendo pagar de Jack Né não, agora eu vou te explicar Aê, 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 nada a ver Aê, aê, por que deve ser osso Errar aqui um tiro de sniper Porque o Big Mike sozinho, o som já é uma cypher Eu vou explicar E mano agora eu não strike Dá pra fazer um fueta no topo só com o Big Mike Só comigo Porque esses MC é tudo comum Cinco, cinco os MC seu Que não dá um É certo mano É certo que cê vai cair pra trás O que cinco na sua cypher não consegue o Big faz Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do G Big Mike 1 a 0, Big Mike e Joezinho Cola pra cá mais e cola pra cá Joezinho Joezinho começa Soltanói DJ Tice Jogava pro alto, família semifinal Mexicano maloca eu pulei o muro do Trump E o que vocês querem ver? Soltanói DJ Tice Mexicano maloca eu pulei o muro do Trump E o que vocês querem ver? Soltanói DJ Tice Aí, ele é o Mike Que não rima com a faixa Eu sou um bumbo que caixa com a voz Que caixa com a caixa Só que você não entende É com os fiéis É tipo o ragaz De praga eu tenho três Eu não rimo com a faixa Essa aqui é a treta Não rimo com a faixa Mas eu carrego a faixa preta Na moral essa improvisação Pulou o muro do Trump Cê não pula nem o muro da estação É cultura brasileira Mas isso aqui é o estouro Eu sou um besouro e a minha faixa é de ouro Só que você não entende Pois você fica pra trás Sabe que eu te mata Que cê é meu capataz Sua faixa é de ouro? Não, não é inovador A única coisa que cê luta É o tá com dor Aê, cê sabe que cê não é repetista Cê apoia e gosta Você é masoquista Não é masoquista Esse é o momento Vai ser dor na minha canela Na sua cabeça calejamento Só que você não entende Essa aqui é a proposta Pois eu sou um besouro E vou rolar essa bosta Falou de canela Antes fosse Eu vou raspar a sua canela E colocar narroz doce Ei, na moral Essa improvisação O seu rap é básico É só arroz e feijão Vai raspar a canela Mano, você se fudeu Na minha quebrada Tá queimado dentro do pneu Só que você não entende Isso que é mais futeu Você não entende Que rima Cê não tem o tom Eu falei a canela Do arroz doce No improvisado Se você acha que é sua mina É porque cê é um corno revoltado Aê, canela Mano, eu tava falando literalmente Vencerou 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 Vamos lá, vamos lá Quem vai começar agora? Big Mike começa, família A final do Interestadual Está de volta aqui Vamos Jogamos pra cima Então chegou minha vez De dar a lá de rima Joga a mão pro alto E coloca o clima lá em cima Cê fala de raspar a canela Com certeza, irmão Só que a quebrada A gente tem outra interpretação Mas aí o problema é seu Fazendo um freestyle Inverso que não procedeu Sabe que a poesia é bela É por má interpretação Que morrem os moleques da favela Essa rima é legítima Você falou errado Cê tá afim de ser mais uma vítima? Então Cê sabe que eu vou te ensinar Maloqueiro tem que pensar Antes de começar a falar Eu não quero ser mais uma vítima Que na disciplina Antes de me julgar Interprete a minha rima Aê, na moral Fazendo freestyle Cê sabe Eu encaixo no instrumental Tudo bem Só que vou sendo otimista Se cê não sabe Interpretação é apenas um ponto de vista Até porque Eu causo seu enterro Isso é batalha, cuzão Eu vou trabalhar em cima dos seus erros É um ponto de vista Agora eu me inspiro No ponto de vista Que o pai de família Morreu com 80 tiros Ok, eles até tá gritando Cê fala na batalha Pergunta se embaixo do pato Tá se importando Então Sabe ao que diferença Seu otário Cê fala isso Mas tem pena Nem dos rapimários Mas nós tem que passar visão Agora eu vou improvisar Se você não tá se importando Eu vou fazer você se importar Aê Sinceramente Eu fiz minha parte Sabe É hip hop O rap Isso é arte Mais palmas Familiar Mais palmas Vamos lá Barulho para as irmãs do Big Mike Mike Confirmando Big Mike 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 IGA Finalistas Vamos pro Big Mike E pro Joezinho Família Tchau 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 Tchau